Olá, eu sou a Eleni Inoui e hoje eu vou ensinar você fazer um sabonete líquido para lavar as mãos usando aloe vera. Mas vai ser uma receitinha nova, utilizando o óleo de amêndoas doce. Mas em primeiro lugar, eu vou pedir para você, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal, porque eu vejo que vocês têm colocado o like, mas não têm se inscrito no canal. E eu vou pedir para você, se inscreve, eu quero bater o recorde de novos inscritos hoje neste vídeo. E vem comigo que eu vou te ensinar passo a passo. Num outro vídeo, que eu vou deixar aqui no final, eu ensinei como tirar o gel de aloe vera. As folhas que ficaram um amarguinho de leve, eu deixei para fazer esses cremes, xampus e outros produtos, não para tomar como um suco. Então, o que eu fiz? Lembra que eu coloquei nesta forma verde. E agora, eu vou colocar aqui dentro desse pirex. E eu vou tirar uma pedrinha. No caso, eu vou colocar duas. E eu vou colocar no freezer de novo, para que ele não derreta. O que você faz? Você coloca aloe vera. A quantidade vai ser pouca. Eu peguei um sabonete líquido, que eu utilizo. E eu vou colocar aqui dentro. Você fala, qual o sabonete líquido? Qual você quiser. Esse daqui é um de lavanda. Olha só, ele é meio, levemente roxo. Eu vou colocar o óleo de amêndoas. O óleo de amêndoas tem muita vitamina C. Você já imagina, colocar aloe vera e óleo de amêndoas. E o óleo de amêndoas, qual que é a vantagem? Ele, ele dá maciez. Imagina se ele tem aloe vera e tem óleo de amêndoas. Você pode usar não somente para lavar as mãos, mas usar para tomar banho. Sabe aquele sabonete líquido de banho? Você faz exatamente isso. O que eu fiz? Eu catei um tubo. Eu tirei a etiqueta para não misturar com outros que estão normais de comprar dos prontos. Então, quando eu tiro a etiqueta, é um modo de eu saber que ele está com uma mistura com aloe vera. E eu vou colocar como meia colher de óleo de amêndoas. Se você tiver algum pinga-gota, você colocaria umas 20 gotas. Eu tenho mais um pouquinho aqui deste sabonete líquido. E você vai ver a diferença que vai ter. Você vai tomar banho utilizando aloe vera e óleo de amêndoas. Você quer mais o quê? Ah, você vai me perguntar quanto tempo dura isso aqui. Olha, pode utilizar por uma semana. E não precisa guardar na geladeira. Você deixa no banheiro mesmo. Eu já fiz shampoo e eu deixei e não estragou. Ele ficou um super creme, olha só. Só que eu não quero perder absolutamente nada. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, pôr na mão. Deixa eu levar na pia, eu vou aproveitar e lavar a mão. Ele ficou super espumoso. Nossa, o cheiro ficou maravilhoso. Esse daqui, ele está esbranquiçado. Eu lavei, tirei a etiqueta. Já passei acetona, tudo para tirar esse esbranquiçado dele. Não consegui, eu vou ter que bolar alguma coisa para que ele fique na cor natural. Agora, não jogue mais esses sabonetes líquidos que venha com essa bombinha, porque elas podem ser utilizadas tanto para shampoo, como para condicionador, sabonete de banho. Imagina você tomar o banho com, passando óleo de amêndoas e alói vera. Conforme eu falo, o sabonete, esse líquido, não se importe qual a marca. Isso daí não é o mais importante. Pega até um que você goste. Você vê que você não precisa gastar muito dinheiro. Você vai me perguntar onde eu compro esse óleo de amêndoas doce. Eu comprei na farmácia. Não fiz pesquisa, eu cheguei. O que tinha, eu comprei. Agora, isso daqui, eu vou deixar aqui. E pronto. Agora, o que eu recomendo. Todas as vezes que você for usar, seja para o banho, seja para você colocar no banheiro, sacoalha bastante, para ele misturar bem. E daí, você utiliza. O que você achou dessa dica? Você já tinha feito? Eu vou te dar depois mais dicas de outros produtos que você pode fazer para o seu banho. Espero que você tenha gostado dessa dica. Depois você escreve aqui o que você achou. E se você fez, me conta o que aconteceu. Porque, olha só, o cheiro que ficou na minha mão ficou maravilhoso. E ainda mais, aloe vera junto com óleo de amêndoas doce. Muita vitamina E, nossa, vitamina de tudo que é lado. Então, a tua pele, teu braço, teu corpo vai ficar não só perfumado, mas super hidratado. Eu espero que você tenha gostado dessas super dicas. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo.